Subida minha vida por favor Me deixa do jeitinho que eu tô Agora estou bem sozinho Segue seu caminho É, agora que esqueci cê vem me procurar Dizendo que me ama e que quer voltar Tá toda arrependida e na solidão Agora é tarde, deixa eu te falar Te pedi só uma chance mas não quis me dar Esquece pois agora quem não quer sou eu Apague nossa história e tudo entre nós dois Subida minha vida por favor Me deixa do jeitinho que eu tô Agora estou bem sozinho Segue seu caminho E já te superei Esquece o que vivemos por favor Procure outro homem, outro amor Não faça o que você me fez Senão vai vir areis Aprenda a dar valor É o último conselho que eu te dou Te pedi só uma chance mas não quis me dar Esquece pois agora quem não quer sou eu Apague nossa história e tudo entre nós dois Sumida minha vida por favor Sumida minha vida por favor Me deixa do jeitinho que eu tô Agora estou bem sozinho Segue seu caminho Que já te superei Esquece o que vivemos por favor Procure outro homem, outro amor Não faça o que você me fez Senão vai vir areis Sumida minha vida por favor Agora estou bem sozinho Segue seu caminho Que já te superei Esquece o que vivemos por favor Procure outro homem, outro amor Não faça o que você me fez Se não vai vir areis Aprenda a dar valor É o último conselho que eu te dou 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 É o último conselho que eu te dou